O número de pessoas que vivem disso aqui é exorbitante. Então, assim, está mais do que provado. É tanto que hoje a gente não vê tanto aquele discurso, Vini, que a gente ouvia mais. Ah, só ganha dinheiro com isso quem vende custo. A gente ainda escuta um ou outro lunático falando isso. Porque o cara tem que ser muito burro, né? Porque imagina, se tem dinheiro sendo transacionado ali, tem gente ganhando e perdendo. Entendeu? Só precisa de uma parte para tu, uma pequena parte daquele montante. Então, as pessoas estão se profissionalizando. E eu esperava que isso fosse acontecer mesmo. Onde tem dinheiro, tem gente se profissionalizando daquilo. Ainda mais aqui. Um volume desse, né, Will? Eu não conheço nada parecido com a Betfair. Eu não conheço nada tão claro como a Betfair. Porque as coisas aqui são claras, mano. As coisas... Tu está assistindo o jogo, Tu percebe quando o jogo muda. Está ali na tua frente. É só tu pegar o feeling. Agora, imagina. Eu faço isso há sete anos. Trabalho todos os dias. Das 13h às meia-noite. Final de semana, no dia todo. Será que eu não sei analisar um jogo? Será que não é fácil para mim perceber que o jogo mudou? É só me posicionar e esperar as coisas acontecerem. Entendeu? Então, assim, eu faço um paralelo a isso com meus amigos que vêm do mercado financeiro. Cara, tem que traçar isso, isso, aquilo. Às vezes tem interferência de não sei o quê. Cara, eu acho. Eu não tenho, assim, uma condição técnica para dizer isso. Mas eu posso falar, dar a minha opinião. Eu acho que na Betfair é muito mais fácil do que os demais mercados que tem por aí. Com certeza. E, assim, as pessoas perceberam isso. As pessoas se profissionalizaram nisso. E eles estão bem. Então, logicamente, não é tão fácil quanto era antigamente. Porque, cara, antigamente a gente estava lá assistindo o jogo. O jogo não tinha nada para fazer. Saiu um gol, o mercado ficava aberto. Tu clicava, fez um gol. Churice. E fazia um gol. Deixia um monte de churice. Faz quanto tempo você não vê um churice no mercado? Não, isso aí acabou. Não tem mais. O mercado fecha duas vezes. Para a galera que não sabe, churice é dinheiro. O dinheiro que fica na leder lá, sobrando, que está completamente errado. E não existe. Então, hoje está muito mais competitivo o mercado. Mas não quer dizer que não seja possível. A gente está vendo gente começando aí com dois, três meses, quatro, fazendo resultado interessantíssimo. E aí A CIDADE NO BRASIL